Oi gente, aqui é a Ebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de parkour, parkour né, viagem pelo tempo junto com o Matheus. Fala aí pessoal, por vezes aqui é o Matheus. E bom galera, mais um episódio aqui da nossa série e no último, Matheus você conseguiu identificar assim o que que foi o último episódio? Foi tipo um novo mundo? Não, foi, teve uma mulher lá segurando uma cabeça de alguém, o cérebro. Exatamente, e a gente passou por navios. Isso, daí a gente pegou uma correnteza e aí deu um gritão, e eu não sei mais o que que é. Sim, eu não consegui entender o que que é, e aqui Matheus é coisa da Itália, não é? Ô França, é França isso aqui, não é França? É França. É França isso aqui? É, é França. Será que é a revolução francesa? Não sei, eu sei que eu tô com medo. Não, tá chudé, mas vamos lá. The French Revolution, nossa, quando a menina é mita, velho. Quando a menina é mita e sabe que é a revolução francesa. Nossa, essa menina é muito zica, velho. Meu Deus, mano. Eu sou muito zica, velho. Juro, galera, juro que eu não tinha visto hoje. Juro de dedinho, ó. De dedinho. Hã? Nada, vai. Tinha apagado a luz aí? Aham, vai, continue. Quando a menina é mita, né, velho. Caraca, galera, adivinei que era a revolução francesa. Sabe o que eu gostei desse mapa? Hã? Tem os bichinhos congelados. Bonjour. Olha ele falando francês aqui, ó. Bonjour. Bonjour é bom dia, né? Bonjour. 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 É bom dia. Deixa eu ver aqui em cima o que tem aqui. Eu sou muito curioso. Eita, achei um easter egg. Achou? Achei. Cadê? Eu posso pegar o... Deixa eu ver. Tá, então vem. Aí, ó. Easter egg? Boa! Easter egg! Encontrei um easter egg. Boa! E eu acho que tá chovendo. Será que tá chovendo? Eu acho que tá indo. Será que tá chovendo? Não tá chovendo, não. Vamos, Matheus Monteiro, que a revolução francesa está acontecendo e nós precisamos ir na revolução francesa, cara. Tá tendo uma guerra aqui louca. Sim, você sabe o que é a revolução francesa? Explique para nós. Não, eu perguntei pra você, Matheus. Ah, eu falei pra você explicar. É, então é. Eu queria saber se eu não vi. Fala aí o que é. É. É isso aí, a revolução francesa, né? É. A França é revolucionária aí. É. É a França que se revolucionou. Pergunta para os seus pais, galera. É a revolução da França. É o seguinte, ó. As aqui, ó. Aula de história com o Bibi. Pergunta para o seu pai o que foi a revolução francesa e escreve nos comentários aí o que é a revolução francesa. Não vale copiar e colar da Wikipedia. Tem que perguntar para os seus pais e vamos ver se os seus pais sabem o que é a revolução francesa. Enquanto isso, a gente faz parkour aqui pelo tempo. Enquanto isso, a gente vai fazendo parkour pelo tempo. E a França está doida aqui. Está tendo revolução aqui na França, cara. Está tendo uma guerra. Nossa, olha os policiais aqui. Os policiais matando as pessoas. Caraca, que pouco difícil, mano. Olha aqui isso, Matheus. Olha isso. As pessoas. Os policiais matando as pessoas. Cara, eu estudei a revolução francesa, só que é tanta guerra. Tanto policial matando pessoas no mundo. É sério. Teve tanto disso, tipo, de um tilhão de pessoas, de policiais matando pessoas. Tipo, na Alemanha teve isso também. Porque eu não consigo mais. Porque os meus neurônios já foram. E aqui, meu, está difícil. Calma. Matheus, você é burro ou o quê, cara? Não. Tem dúvida para passar de primeira? Duvida? Não. É que está dando uns bugs. Calma. É processo do computador. Mano, esse Matheus é demente. Olha, eu errei no pulo mais... Espera. Respira, bebê. Eu acertei o pulo mais difícil e errei no mais fácil. Caraca, mano. Vai entender, Matheus. Ah, mano. Eu não consigo passar aquilo. Um, dois, três, pulo. Ó, ó. Um, dois. Ah, pelo amor de Deus. Nossa, eu pulei. Nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Eu pulei duas vezes no mesmo bloco. Uh, quase. Ah, não acredito. Eu não consigo passar esse pulo, Matheus. Estou arregando quase. Eu passei. Calma, ó. É só ir devagar. É só ir devagar? Ah, sem pressa. Consegui. Nossa, consegui. Sosica. Sosica. Você é zica. Pô, o que que os caras estão fazendo ali na frente? Tá enforcando um outro? Ah, não. Tá. É a tal da Revolução Francesa, né, cara? É, pode crer. Revolução aí, ó. Mano, eu sou muito zica. Eu acertei que era a Revolução Francesa, velho. Boa. É que, tipo, a França... Será que vai ter Hitler e os caras lá? Não sei. Nossa, mano, eu tô muito ansioso pra esse mapa, juro. Eu, esse foi o melhor mapa que já inventaram na face da Terra, juro. Eu já matei o Hitler uma vez, sabia? Aonde? Numa série minha. Sério? Uhum. Oh, pulei? Matei ele. Boa. Sou muito matador. Boa, Matheus. Ah, que droga, velho. Pelo amor de Deus, eu tô com raiva. Ô, Revolução Francesa foi uma época difícil, deu pra ver, né? Mas é? Foi uma época difícil. Muitas mortes. Ah! Muitas mortes, inclusive, a do criador desse mapa aqui. Eu vou matar daqui a pouco. Que querida eu sou, né? Eu tenho medo de você. Uh, checkpoint. Ficha checkpoint, Matheus. Eu tô quase, eu tô quase. Ah, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí. Oh, pulei. Ah, não. Pelo amor de Deus, cara. Ó, eu tô... Mano, eu nasci em um lugar aleatório. Olha, Matheus. Sério? Juro. Eu nasci, tipo, muito longe da Revolução Francesa, cara. Deixa eu ver, eu tô... Eu tô bugado, Matheus? Meu spawn point... Bugou? Bugou? Aham. Então dá a TP pra mim aqui, dá o spawn point aqui. Pronto, dei spawn point de novo. Você ferrou. Caralho, tinha... Caralho, tinha... Era ali o spawn point o meu, mano. Tô bem triste. Ah, mas eu vou passar de primeira, né? Porque a pessoa é mita. Ou não. Caraca, você ouviu esse rojão? Que rojão? Trovão. Eu falei errado. Quem falou rojão? Rojão? Você ouviu esse rojão aqui, ó? Ô, deu um baita do rojão aqui. Já tinha passado aqui. Rojão de fogos, mano. Rojão de fogos. Sei nem porque o Matheus falou isso. É, coisas... Ô, deu um baita do rojão aqui. Isso aí é velhice. Uh, velho. Aqui. Vamos passar. Vamos passar pela Revolução Francesa. Olha só. Mano, eu não consigo pular, velho. Matheus, eu acho que eu vou passar a Revolução Francesa antes que você, Matheus. É mesmo? Olha aqui. É mesmo? É? Olha que legal a cidade, cara. Esse mapa ficou show, cara. Olha aquele avião ali, velho. Ah, eu não consigo pular. Não dá, não dá, não dá. Nossa, mano. Se é o que eu tô pensando, velho. Esse mapa é o mais sensacional de todos os tempos, juro. O que é esse checkpoint? Matheus, eu tô muito feliz. Deixa eu pisar, deixa eu pisar. Pisei. É pra cá mesmo ou eu tô voltando? Pisei no checkpoint. É pra cá mesmo, Matheus. Ueba? Ah, não. Ai, caraca. Ah, os dois caíram. Olha que legal, Matheus. Sensacional, né? Passou que você me derrubou? Ninguém mandou me derrubar. Ô, ô, ô. Nossa! Credo! Ô, olha ali atrás. O quê? Mataram aqui, ó. Desseparam aqui a cabeça. Nossa, mano, que horrível. Olha isso aqui, aquelas lâminas lá, Matheus. É guilhotina. É guilhotina. Nossa, que horrível, cara. Isso aqui deveria ser acima de 18 anos. Sério, meu Deus. É a revolução. Vou colocar mais 18 no título. Eu não vou dormir essa noite, cara. Você viu? Caraca, cortou a cabeça, mano. E a gente vai pisando em cima da madeira que tá guilhotina. Ah, pula. Nossa, eu errei. Ô, Matheus, será que aqui já é o... The Black Widow? O que é isso? Aqui já é a passagem pra nossa próxima era, né, Matheus? Não sei. Eu acho que é. Sabe como a gente... Mas não vai saber. Não, calma, Matheus. Sabe como a gente vai saber? Como? Matando, Matheus. Não, eu fiquei matando. Matheus, velho. Não, e agora pra mim entrar aí? Posso dar TP? Olha isso, galera. Não tô acreditando que eu tô vendo Inglaterra contra a Alemanha. É a revolução brasileira. É a segunda guerra mundial. É a primeira. No caso, é a primeira. Só pra ver aqui rapidinho. World War... É a segunda. É a segunda guerra mundial, cara. Mano, eu sou muito mita, velho. Eu sou mita em história. Fala sério, galera. Fala sério. A cara lascou. Sério. Não, lascou não, porque vai ficar pro próximo episódio, né, Matheus? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seus likes, favoritos. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Matheus, que vai estar na descrição. Esse vídeo foi um pouquinho mais curto. Teve nove minutos. Normalmente tem dez ou onze ou doze. Não sei. Doze. Doze. Não sei. Mas, bom, galera. Já deu pra ver que o próximo episódio... Olha esse avião, velho. O que tem, ó, avião? Meu Deus, que da hora. Que da hora, Matheus. Então é isso aí. Um beijão pra vocês e... Valeu. Valeu. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto